Já chegou o tempo Não há como esperar A unção foi derramada em nós E com ela recebemos a missão Dê a mão pra pessoa que está ao seu lado agora Diga pra ela nossa unidade Nossa unidade Nos respaldará O pão da vida está em nós Então ressuscitaremos multidão A profecia se abriu Trazendo fome e sede de Deus Não vou deixar que os meus olhos se sequem Preciso chorar Sentir a dor Me desesperar Senhor Leva-me aos paventos Senhor Leva-me aos sedentos Senhor Eu quero as nações Que são minha herança Diga eu vou Eu vou Paz com a vida Eu vou Tarde beber de ti Eu vou Eu vou Ter Toda a terra Te adorar Te adorar De lenda Pelas nações Pega tua voz Traze Teu amor nas nações Deus tem Te levantado Deus tem Te ungido Deus tem Te chamado Para Te enviar Traze Teu amor nas nações Sim, Senhor Profetize, declare, querida Senhor Senhor Leva-me aos famintos Senhor Leva-me aos sedentos Declare! Senhor Quero as nações Que são minha herança Levanta as Suas mãos e diga Eu vou Eu vou Levar-me aos contas Me dá Eu vou Estar e perder de Ti Eu vou Eu vou Ver toda terra Te atuar Aleluia 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 Oh Espírito Santo Deus Senhor Envia-nos, Senhor Aleluia Aleluia Envia-nos, Senhor Aplausos O Minha Aplausos O Minha Aplausos Do Santo E aí